O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional, apresenta a lei da migração, princípios da política migratória brasileira e nacionalidade, situação documental e condição jurídica do migrante e do visitante, entrada e saída do território nacional e medidas de cooperação. A professora é a advogada e juíza arbitral da Europa e Mercosul, Daniela Menezes. Olá, vamos aqui então começar a nossa aula de número 2 e conforme eu falei na aula de número 1, nós vamos falar hoje sobre a situação documental do migrante e do visitante. Mas antes de começar a nossa aula efetivamente, vamos relembrar do que a gente falou na aula de número 1? Vamos lá? Na aula de número 1, nós falamos sobre a situação migratória, nós falamos dos princípios e diretrizes da migração. O que nós falamos exatamente? Nós falamos dos princípios e garantias, falamos que a lei de migração substituiu, revogou o estatuto do estrangeiro. Nós também comentamos na primeira aula dos princípios do migrante, também falamos dos destinatários deste instrumento normativo. Quais são os destinatários? Você se lembra? Falamos aí do migrante, emigrante, imigrante, do residente fronteiriço, também falamos do apátrida, não é mesmo? Quais são os destinatários? Mencionamos os princípios e também direitos e garantias. Nós falamos que a lei de migração passou a enxergar o migrante como um sujeito de direito e não mais como previa o estatuto do estrangeiro, como uma ameaça ao patrimônio nacional. Você tem que levar, deste nosso curso de migração, a melhor base jurídica que você puder. Eu estou querendo, em cada aula, abordar um capítulo diferente e com base no que nós vimos na primeira aula, vai servir para os demais conteúdos. Então, você tem que ter o conceito de migrante, imigrante, emigrante, visitante, do apátrida, assim como você também tem que saber a respeito das garantias. O acesso à educação, o acesso à reunião familiar, a liberdade sindical, a liberdade civil e cultural, também concedida aos migrantes. E, além disso, na primeira aula, nós falamos sobre a opção de nacionalidade, previsto no capítulo 6 da Lei 13.445, de 2017, lá no artigo 63, o que nós falamos aí sobre os tipos de naturalização. Você se lembra que nós comentamos sobre a naturalização ordinária, extraordinária, especial e também provisória. Com base na primeira aula, agora sim, nós vamos começar a aula de hoje. E a aula de hoje, nós vamos falar somente e exclusivamente de visto do imigrante. Então, nós vamos falar os tipos de visto e também vamos falar aqui que a lei de migração mudou, que não existe mais visto permanente. Nós mudamos a nomenclatura e também os destinatários e a forma de aquisição destes vistos. Então, hoje é só sobre a situação documental do migrante e do visitante. Vamos começar? Vamos, então, falar sobre conceito de visto. O que é um visto? O visto é o documento que lhe garante, que gera a expectativa de ingresso no território nacional. É o documento pelo qual vai habilitar uma pessoa entrar no Brasil sem que haja maiores aborrecimentos, impedimentos. Então, o documento do visto é isso, é gerar expectativa de ingresso, de entrada no território nacional. Antes de mais nada, você tem que entender o que é este documento. Então, é o documento que permite a entrada no Brasil. Obviamente, nós temos modalidades de visto. Visto de turismo, visto de trabalho, visto de férias-trabalho, visto de estudo, educação ou pesquisa. Temos inúmeras modalidades. E o meu papel aqui hoje é ensinar e explicar brevemente o que é cada um do tipo, quais são os tipos de visto e o que contém cada um deles. Com base nisso, você consegue aproveitar em concursos públicos e também na prova do exame de ordem. E também, um título de curiosidade, você que nos assiste, que faz parte do nosso programa Saber e Direito e que gosta aqui de aprofundar o seu conhecimento. Vamos começar primeiro falando de quem concede o visto. Qual a autoridade responsável para a concessão do visto? Será que qualquer um pode emitir um visto? O visto pode ser concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados e vice-consulados e também por escritórios que tenham a representação no exterior e que representam o nosso Estado brasileiro. Estes escritórios serão credenciados pela legislação brasileira, até mesmo pelo poder executivo, para que represente o Brasil fora do país. Então, a regra que nós temos aqui é a seguinte, o visto poderá ser concedido por embaixadas, consulados, vice-consulados e para escritórios de representação do Brasil no exterior. Então, para a gente esquentar a nossa aula, para a gente começar a entender sobre os tipos de visto, vamos para a nossa primeira pergunta. Em quais circunstâncias não haverá a concessão do visto? Obrigada pela participação. Uma excelente pergunta. Em quais circunstâncias não haverá a concessão do visto? Será que é possível não conceder o visto? Claro que sim. A resposta é a seguinte, uma vez não cumprido as condições e requisitos necessários para a concessão do visto específico, não será concedido. Então, por exemplo, você quer um visto de visita para entrar aqui no Brasil, um visto de turismo. Se você não preencher os requisitos e condições, ali não será concedido o visto. Então, é possível sim, não conceder, uma vez não preenchidos os requisitos necessários. E eu vou muito além. Lá na lei de migração, na lei de migração, no artigo que nós comentamos, artigo 10, nos fala as hipóteses de não concessão do visto. A primeira, que eu já respondi, que é o não preenchimento dos requisitos do visto pleiteado. exemplo do visto de turismo, ou podemos falar do visto temporário para estudo, você deve preencher requisitos e condições. E aqui, a lei de migração, ela fala de alguns requisitos, mas não especifica, não trabalha, provavelmente ela fala, olha, o visto temporário será concedido para estudo, para trabalho, férias-trabalhos, ponto. Ela não vai dizer quais são as condições para esta concessão, tendo em vista que regulamento próprio, em normas específicas, será trabalhado esta concessão, obviamente aí pelo nosso poder executivo, que tem já os regulamentos necessários. Aqui, no nosso espaço do saber direito, nós vamos falar apenas o que a lei de migração nos diz. De modo que possamos estudar do artigo 1º ao artigo 125 desta lei e ter uma visão aí aprofundada e, de certo modo, também uma visão geral do que fala esta lei. Então, nós temos, a não concessão do visto ocorrerá quando não preencher as condições do visto requisitado, do visto pleiteado e também na hipótese de o quê? De condição impeditiva de concessão de visto. Vamos dizer que aquele imigrante ou migrante tenha solicitado o visto e aconteceu algum fator que ele não poderá mais entrar no Brasil. Exemplo, ele foi expulso do território nacional e, depois de passar um tempo, ele quer novamente entrar no Brasil por um visto de turista. Aí, ocultar essa condição impeditiva de ingresso no território nacional também gera a não concessão do visto. E ainda mais, lá no artigo 10, no inciso 3º diz que o visto não será concedido a menores de 18 anos, desacompanhado ou sem autorização na viagem. Então, quer vir uma criança de 10 anos, ainda não completou os 18, estão 8 anos ainda, para ela conseguir o visto sozinha, é necessário de uma autorização ou também do acompanhamento dos responsáveis legais. O artigo 10 diz, então, que não ocorrerá a concessão nessas três hipóteses. Relevantíssimo para a sua prova e para o seu estudo, que você entenda que se você não preencher uma das condições, você não poderá ter aquisição, perdão, a aquisição do visto, assim como também menores de 18 anos ou qualquer ocultação. Eu vou pedir aqui licença para vocês para fazer a leitura do artigo 45 da lei de migração, a lei 13.445 de 2017. Peço essa licença, essa permissão, para que você me acompanhe também de casa na leitura do artigo 45, de forma calma e atento ao dispositivo legal. Sei que aqui o nosso espaço é um espaço mais dinâmico, né? Nós não temos aqui a leitura, mas eu quero chamar a sua atenção para estes incisos. Não tem como eu falar da não concessão do visto sem mencionar cada dispositivo legal. Então, rapidamente vou fazer o primeiro inciso do artigo 45. Esse artigo 45 é objeto também da nossa próxima aula, das nossas próximas aulas, né? Temos aí o complemento na aula de número 3 e da aula de número 4. E no que diz o quê? A entrada e saída do estrangeiro no território nacional. Queridos, eu quero chamar a sua atenção. O artigo 45 diz, vamos supor que você está num cruzeiro, vem um estrangeiro num cruzeiro e repara aqui no Rio de Janeiro. E eles querem visitar, conhecer. Para que ele tenha essa entrada no Brasil, para conhecer as cidades, Angra dos Reis, para conhecer, fazer qualquer passeio, ele passa primeiramente por uma entrevista individual. Nesta entrevista, vão pegar os documentos e tem algumas condições. Após essa entrevista, poderá ser negado a entrada? Quando? Primeiro ponto diz, anteriormente a pessoa tenha sido expulsa do país enquanto vigorarem a expulsão. Ou seja, entenda comigo. Um breve exemplo que eu comentei com vocês sobre a expulsão. A expulsão do indivíduo que queira novamente o visto, tem que já ter cumprido o prazo legal e demonstrar a sua reabilitação. Ou seja, tem que comprovar que, olha, eu cumpri o prazo da expulsão, já estou com tudo pronto para poder ingressar novamente no Brasil. Então, após a entrevista de qualquer passeio, a pessoa que está passando aqui no Brasil, eu tenho, posso negar a concessão do visto quando ela tiver sido expulsa e ainda estiver cumprindo aquela penalidade. Anota no seu caderno o que é um artigo de extrema relevância. Você observa que a gente sai lá do artigo 10 para o artigo 45, de modo que tem que fazer a leitura da lei de imigração. O próximo dispositivo que eu ainda vou fazer leitura com vocês é a seguinte. A pessoa condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo, crime de genocídio, crime contra a humanidade. A pessoa que tiver cometido qualquer um desses crimes elencados no artigo 45, também não será concedido aí a possibilidade do visto pleiteado. E mais ainda, eu vou longe com vocês para falar também que não será concedido e permitido a entrada do migrante quando ele tiver sido condenado ou estiver respondendo em um processo em um outro país que, por crime doloso, também seja previsível na nossa legislação brasileira. Ou seja, professora, me explique melhor. Claro, meu aluno, vou te explicar. A pessoa que foi condenada ou estiver cumprindo pena em um outro país por crime doloso, e este crime tem a previsão legal na nossa legislação brasileira, no nosso Código Penal Brasileiro, ela também não poderá ingressar no nosso país. Em um momento oportuno, lá na nossa aula de número 5, nós vamos falar sobre a extradição. E, ao falarmos da extradição, você vai compreender melhor sobre um pouquinho das regras de extradição, de deportação e de expulsão. Eu não vou aqui aprofundar porque será objeto das nossas próximas aulas. O que eu quero apenas é que você entenda que o visto não será concedido à pessoa que cometeu um crime ou está respondendo em um outro país. Tudo bem? E eu ainda tenho mais dois pontos para começar com vocês. Lá no artigo 45 ainda nos diz que não será concedido o visto à pessoa que tenha incluído em listas de restrições por ordem judicial ou compromisso assumido pelo Brasil perante o organismo internacional. O que isso quer nos dizer, pessoal? Dizendo que a pessoa que tiver qualquer restrição e que, em algum momento, tenha representado o Brasil no âmbito internacional e houve uma falha, houve uma falta de comprometimento, ela também não poderá entrar no Brasil. Lembre-se do seguinte, o migrante que fez esse compromisso com o Brasil, gente, a pena, a punição tem um prazo prescricional, a pena tem um prazo a ser cumprido. Após o cumprimento, aí sim, é possível requerer novamente a entrada. Lembre-se que nenhuma penalidade, ela é eterna, é para sempre, é perpétuo, tá ok? Então, quando a gente fala da não concessão, é sob estas condições. E para finalizar, lá no artigo 45, que nós estamos aqui estudando e comentando, ainda tem um ponto relevante a falarmos. Primeiro, sobre o quê? Que a pessoa não vai receber o vício se tiver praticado um ato contrário aos princípios constitucionais. Se ela tentar ao patrimônio nacional, exercer uma atividade nociva também ao Brasil, ou contrariar o nosso ordenamento, ela também não poderá entrar no nosso território. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Então, vimos aí o visto e as hipóteses de não concessão. Mas, professora, eu quero saber logo quais são os tipos de visto. Eu estou querendo viajar. Será que aplica mesmo as regras? Vamos começar ainda sobre isso. Mas antes, vamos começar aqui pela nossa segunda pergunta. Vamos lá para a tela? O beneficiário do visto de visita pode exercer atividade remunerada? Muito obrigada pela sua participação, minha aluna. E a resposta é não. O visto de visita não permite o exercício de uma atividade remunerada. O tipo de visita não permite. Nós podemos falar, por exemplo, de uma atividade remunerada, um tipo de visto temporário, que aí sim é permissivo o exercício de trabalho aqui no Brasil. Então, nós temos como resposta que o tipo de visita não permite atividade remunerada no Brasil. Nós podemos falar de vários vistos, e cada visto tem a sua peculiaridade. O tipo de visita é aquilo lá que nós comentamos sobre o visitante. Quem é o visitante? O visitante é a pessoa que sai do seu país ou região geográfica e vem passar uma estadia de curta duração aqui no Brasil. Ele não estabelece nem trabalho e nem moradia, e muito menos um prazo temporário de permanência ou definitivo. O visitante vem conhecer por um período muito curto e logo retornar para o seu país. Aí os alunos perguntam geralmente o seguinte, professora, é possível que aquele visitante se apaixone pelo Brasil e queira permanecer aqui? Claro que é possível. Só que aí, a solicitação do visto será o quê? Vai mudar o tipo de visto. Ao invés de um visto de visita, ele pede aí um visto temporário. Tendo em vista também, pessoal, que o visto temporário, o visto permanente, ele não existe mais como previa o antigo Estatuto do Estrangeiro. Hoje nós falamos aqui do visto temporário, que daqui a pouquinho nós vamos comentar. Agora, cabem alguns comentários e exceções. Eu disse que o visto de visita, ele não pode exercer uma atividade remunerada. No entanto, prever o nosso dispositivo legal, que ele poderá receber pagamento do governo de empregador ou de uma entidade pública. Pessoal, como assim? Ele não pode exercer um trabalho, mas pode receber um pagamento. Seja esse pagamento, por exemplo, podemos falar aqui de um pagamento de diária, uma ajuda, um prolabore. Um migrante também pode participar, esse visitante também pode participar de concursos, prêmios que ele poderá receber em virtude de uma atividade artística ou competições ou também prêmios científicos. Agora, exercer um trabalho, exercer uma atividade, aí não é permissivo, tá ok? Mas receber diária, cachê, prolabore, diária, é permissivo e é autorizado. Guarde, leve essa informação com vocês. Visto de visita, portanto, não posso exercer uma atividade remunerada, mas é permissivo receber diária, cachê, prolabore, dentre outros. Tudo bem? Então, vamos agora efetivamente começar a nossa aula e falar sobre os tipos de visto. Vamos começar com o tipo de visita. O visto de visita, os tipos de visto, primeiramente, estão previstos lá no artigo 12 da Lei de Imigração. Nós temos o tipo de visto de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. Neste momento, até o final da aula, eu vou comentar sobre cada um dos tipos. Primeiro ponto, nós vamos começar aqui falando do tipo de visita. O tipo de visita está previsto no artigo 13 da Lei de Imigração e o conceito é, e o destinatário desse tipo de visita é o próprio visitante. O visitante, portanto, mais uma vez falando, é a pessoa que sai do seu país ou região geográfica e venha para o Brasil passar uma estadia de curta duração, não estabelecendo aqui no Brasil moradia ou trabalho, definitivamente ou temporariamente. Então, o conceito e o destinatário do tipo de visita é o próprio visitante. Além disso, o que ele nos diz? Que o tipo de visita, ele pode ser destinado, por exemplo, para turismo, que este sim é o mais conhecido por todos nós. Época de grandes festivais, época de grandes comemorações aqui no Brasil, nós temos muito aí, observamos muito o quê? O tipo de visto de turista. Lá também previsto no artigo 3. Então, tipo de turista, nada mais é vir para o Brasil, passar uma temporada de curta duração, ou comemorar o carnaval, ou se ele tiver familiares, comemorar o Natal junto com a família, é um tipo de visto, então, concedido. Então, o primeiro ponto que você vai anotar, tipo de visto de visita pode ser concedido, então, para turismo. Assim como turismo, nós falamos aqui também sobre negócio, o tipo de concessão para negócios. Ah, exemplo, tem uma reunião no período de setembro, de início de setembro ao final de setembro. Então, pega o visto de visita para aquela reunião, para aquele negócio. Eu quero que você não confunda a expressão aqui que eu estou dizendo de negócios, como visto concedido para trabalho. São distintos. Lá no visto temporário, nós vamos observar aqui, o visto temporário é concedido para trabalho e férias-trabalho. E o visto de visita para negócios, esporadicamente, curta duração. Quando existir uma frequência, eu tenho temporário. Então, turismo, negócio e o que mais? Lá, na lei de migração, fala também que o visto de visita será concedido para trânsito. Vamos falar na próxima aula sobre passagem inocente, fiscalização marítima. E lá nos diz que a fiscalização marítima, polícia marítima, todo este exercício de controle pelas fronteiras, pelos navios, pela área, nossa área territorial, será realizado pela Polícia Federal. Na passagem inocente, nós sabemos, e você vai saber comigo na próxima aula, mas já adiantando, que na passagem inocente, não vai ter aí a fiscalização e concessão de visto aos tripulantes, tendo em vista que ele está passando apenas pelo território nacional. O visto de trânsito é quando, por exemplo, você vai fazer uma viagem, fazer um cruzeiro, e tem que ficar no Brasil por dois dias para continuar e seguir na sua viagem. Aí sim nós conhecemos como visto de trânsito. Passagens curtas, também só um trecho ali para você seguir em frente. E por último, que a lei de migração nos diz, é que o visto também será concedido para as atividades artísticas, desportivas e outras definidas pelo regulamento. Então, por exemplo, você vai fazer, vai participar de uma competição aqui no Brasil ou de jogos da federação, você também tem o visto de visita, porque ele é o específico para concessão de atividades desportistas e artísticas. Pessoal, atenção. Se você vai exercer, vai começar a jogar futebol aqui no Brasil, o seu visto concedido não é o mais o de visita, porque você gerou uma permanência aqui no Brasil, mesmo que sendo temporária, por exemplo. Então, você sai do seu país e vem jogar futebol no Brasil, você não vai ter o visto de visita, mas sim o visto temporário. Tudo bem? Então, não confunda. O artigo 12 nos fala lá taxativamente quais são ali, taxativamente não, perdão, exemplifica quais são as hipóteses de visto, mas de modo que você visualize e identifique. Em regulamento próprio por lei específica, poderão ser acrescentadas outras modalidades de concessão para modalidade do tipo de visita. Então, fique atento à literalidade da lei, o que a lei nos diz e quais são essas hipóteses. Avançando agora para o nosso próximo, para o nosso próximo, nosso próximo visto, a gente tem que saber o quê? Quando não será concedido o visto de visita. Gente, não será concedido o visto quando tenha uma escala ou conexão em território nacional. Você está viajando, precisou embarcar aqui em São Paulo ou Brasília e seguir adiante para a sua viagem. Ei, entenda, elementos de conexão e passagem no território nacional não exigem o visto, salvo quando você sai da área de trânsito internacional, quando você desembarca, aí sim é necessário o seu visto de visita. Então, hipótese de concessão, ou seja, que não será exigido, não é nem hipótese de concessão, é quando não será exigido o visto, é quando você passar por elementos de conexão. Está ok? Finalizamos, então, o artigo 13, lá que nos diz do visto de visita. Agora, vamos falar do visto temporário. Artigo 14. Eu vou dizer para você que a parte mais importante de todos os vistos é o visto temporário que permite aí uma permanência do migrante no nosso país temporariamente e em alguns casos definitivamente também. Quando é definitivo, vão ter um regulamento próprio abordando e regulamentando a situação dele, como é no caso da autorização para residência. Nós vimos no Apátrida e nós vamos ver na próxima aula a situação do Apátrida. Quando ele não quiser ser brasileiro, quando ele não quiser optar pela nacionalidade. Mas, vamos nos concentrar, neste momento, no visto temporário, o artigo 14 da Lei de Imigração. Quando será concedido, professora? Primeiro ponto. Antes de falar da concessão, nós temos que falar aqui do conceito deste visto. O visto temporário será concedido para quem quer estabelecer residência por tempo determinado. Então, por um certo período, eu vou morar no Brasil. Exemplo, vai jogar, você vem no seu país para jogar futebol aqui no Brasil, vai estabelecer o contrato, o tempo do seu contrato aqui no Brasil e aí será concedido o visto temporário. Agora, as hipóteses. A primeira que nós podemos falar é das hipóteses de concessão para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. Quando você vier para o Brasil estudar, você tem a condição de pegar um visto temporário para estudo. E este visto temporário nos diz da Lei de Imigração que poderá ser com vínculo ou não empregatício. Posso ou ter não vínculo empregatício. Primeira condição. Primeiro, então, eu posso, além de estudar, eu posso estabelecer uma remuneração com a extinção de ensino? Eu posso. E na hipótese de você ter um vínculo empregatício, é necessário que você comprove a formação superior na atividade a ser desenvolvida. Exemplo, o imigrante vem para o Brasil estudar, pega o visto temporário. Quando ele está, vamos supor, que ele vai prestar um serviço, ele vai estudar, fazer um serviço de pesquisa na Universidade de Brasília, na UNB, e aí ele está na parte de pesquisa, na parte do mestrado, e aí acaba criando um vínculo, vai passar a trabalhar também naquela instituição de ensino. Para que ele exerça um vínculo remuneratício, para que ele exerça um trabalho, é necessário comprovar que a sua formação de nível superior seja compatível à atividade a ser exercida, a ser remunerada. Então, um detalhe que nós temos para falar de visto temporário com relação a estudo, pesquisa e desenvolvimento, é que a atividade, se for exercida remuneradamente, precisa ter vínculo. Tudo bem? Vamos, então, continuar aqui o nosso estudo, falando também da concessão de visto temporário para tratamento de saúde. É permissível, então, você conceder um visto temporário com prazo determinado para que aquela pessoa venha ter um tratamento de saúde no Brasil. A lei de migração nos diz apenas uma coisa, fala, olha, é permissivo e eu autorizo esse tipo de concessão. No entanto, os beneficiários de visto temporário para tratamento de saúde deverão comprovar que tenham um mínimo de comprovação de rendimento para comprovar para a sua subsistência no Brasil. Eles têm que se manter aqui no Brasil. Eu concedo o visto para tratamento de saúde. No entanto, você tem que ter condições financeiras suficientes para a sua subsistência. não há que se falar que o Brasil, além de fornecer um tratamento, além de permitir um visto para esse tipo de tratamento, vai manter aquela pessoa aqui no Brasil. Isso completamente inviável diante também da nossa estrutura. Tá ok? Então, o segundo ponto que eu chamo a sua atenção é conceder o visto temporário para tratamento de saúde e tenha aí a condição que a pessoa tenha condições financeiras suficientes para a sua subsistência. Tudo bem? O próximo ponto que nós podemos aqui destacar é a acolhida humanitária. É permitido, então, o visto temporário para a acolhida humanitária. E o que nós podemos dizer sobre isso? Acompanhe aí comigo. Quando eu falo da acolhida humanitária, pode ser aquele apátrida ou nacional de qualquer nacionalidade. Apátrida, aquela pessoa que não tem nacionalidade. nacionalidade reconhecida por nenhum Estado. Posso também falar de uma situação de grave ou iminente instabilidade institucional. Acontecimento, por exemplo, de guerra, de desmoramento, de desastre ambiental, de qualquer desequilíbrio, poderá, então, recorrer ao Brasil o que nós chamamos de acolhida humanitária. Então, nos casos, por exemplo, de desastre ambiental ou grave violação de direitos humanos, é permissível pela lei de imigração, a concessão do visto temporário de extrema relevância. Assim como eu citei com vocês na aula, na primeira aula, na aula anterior, sobre o princípio da acolhida humanitária, aqui, nós temos a previsão de concessão desse visto. Anota, deixa anotado em destaque no seu material de estudo. Bom, mencionamos, então, estudo, pesquisa, tratamento de saúde e aqui, no tópico específico da lei de migração, nos diz também da possibilidade de estudo. Como funciona? Aquele estudante que pretende vir para o Brasil estudar, também tem direito ao visto temporário, que foi o nosso primeiro ponto. Só que a lei acrescenta ainda mais um ponto. Ela fala que a pessoa pode frequentar um curso regular e até mesmo fazer um estágio profissional ou intercâmbio. Essa previsão não existia antes no estatuto, então, foi um avanço à permissão de estágio profissional de treinamento pelo estudante. Tá ok? E o que mais, professora? Temos muitos tipos, né? E vamos aqui falar cada um deles, obviamente, no nosso espaço que nós temos aqui do saber direito. O próximo ponto é o visto temporário, concedido para trabalho. Ponto importante que nós vimos que lá no visto de visita não será possível, né? No visto de visita não posso exercer uma atividade remunerada. Portanto, a atribuição, o visto adequado é o visto de temporário de trabalho. Que é a pessoa que vem exercer qualquer tipo de atividade laboral no Brasil com ou sem vínculo empregatício. O que a lei de migração nos diz é que para que ela tenha a concessão deste visto é necessário, vamos comigo, é necessário que ela comprove a solicitação ou pedido realmente ali de trabalho. Que ela demonstre que houve uma proposta e que existe aí para exercer a atividade aquela profissão. Então, eu vou pedir o visto temporário de trabalho porque eu tenho aí um pedido de trabalho formulado e eu estou direcionado para aquela empresa no qual foi pedida a minha... Eu aceitei o trabalho, aceitei aquela demanda. Além disso, poderá ser dispensado a comprovação de oferta de trabalho quando o imigrante comprovar que tenha nível de educação superior, ou seja, que tenha uma graduação e se ele comprovar que tem um ensino superior equivalente à oferta de trabalho ali demandada. Então, dispensa a exigência de comprovação de oferta de trabalho se ele comprovar que tem ensino superior ali compatível com as atribuições que ele queira exercer aqui no Brasil. Então, visto o temporário poderá ser concedido a trabalho. Além disso, eu quero falar também da situação do marítimo que queira ingressar no Brasil. ele está passando a trabalho ou, por exemplo, uma passagem inocente. Neste caso, não é obrigatório ter um visto porque ele está em exercício da sua função, em exercício da sua atividade e que não vem aí passar um tempo no Brasil. Quando a gente falar do marítimo que ingressar o viagem ao longo do território nacional, é possível substituir a concessão deste visto apenas pela apresentação do documento de identidade. Então, basta a apresentação que é suficiente e não precisa de um visto temporário para que o marítimo ingresse na margem do território nacional. Tudo bem? Cansativo? Mas acompanhe até o final porque são vários tipos e isso é cobrado em prova. Ele troca, ele vai falar que ao invés de um visto temporário ser concedido para trabalho, basta um visto de visita. e você sabe meu aluno que isso não é permissivo porque a lei de imigração detalhou as hipóteses de concessão que não impedirá desta matéria ser regulamentada por um próprio para uma norma específica. Além disso, vamos falar também do férias de trabalho. Será concedido férias de trabalho artigo 14 parágrafo 6º da lei de imigração e a concessão do visto temporário para férias de trabalho coloca como condição um imigrante maior de 16 anos que queira entrar no Brasil e que seja pelo pessoal também concedido o mesmo tratamento no exterior. Como assim? Nós falamos do visto de férias de trabalho para a concessão de reciprocidade. Então, você meu aluno já sabe, para a concessão de férias de trabalho precisa ter uma pessoa maior de 16 anos e que tenha um tratamento igualitário em outro país. O que mais que nós podemos falar? Podemos falar da realização de investimento. O aporte de recursos necessários, por exemplo, uma empresa que quer investir aqui no Brasil deverá comprovar que o seu investimento gerará empregos e renda no país. Então, nós falamos de um visto também temporário para a realização de investimentos. temporários. Agora, nós esgotamos todas as hipóteses de concessão de visto temporário. Mais uma vez, eu vou repetir que nada impede de existir outras condições por regulamento ou norma específica. A partir disso, vamos aqui começar a falar do visto diplomático oficial e de cortesia que aí nós encerramos e cumprimos o nosso cronograma das aulas. O visto diplomático oficial de cortesia está previsto no artigo 15 e diz o seguinte será concedido o visto diplomático a toda autoridade e funcionário que esteja em missão oficial aqui no Brasil e que represente ou o seu Estado ou qualquer organismo internacional porque nós sabemos, meus alunos, que são sujeitos de direito internacional segundo a doutrina clássica os Estados e organizações internacionais. e em segundo momento nós falamos que são sujeitos de direito internacional pela doutrina moderna aí colocamos o que? blocos regionais beligerantes insurgentes Santa Sé dentre outros então o visto diplomático oficial de cortesia pode aí ser chamado pelo de caráter transitório vamos agora também falar da autorização em residência um ponto importante quando eu concedo um visto diplomático nos diz que este visto poderá ser transformado em autorização de residência e uma vez autorizado em residência para permanência e conversão aqueles destinatários os beneficiários deste visto perderão todas as imunidades previstas na concessão do visto temporário tá ok? agora eu quero chamar a terceira pergunta para que a gente estude aí e entenda um pouquinho mais do visto diplomático vamos para a terceira pergunta os vistos diplomáticos oficial e de cortesia podem ser emitidos pela autoridade brasileira? obrigada pela participação Beatriz e a resposta é que excepcionalmente a autoridade brasileira poderá sim emitir o visto diplomático e eu quero que você se lembre lá no início da nossa aula que nós comentamos as autoridades responsáveis pela concessão do visto vamos relembrar nós falamos que é permissível a concessão do visto pelas embaixadas consulados e também pelos representantes escritórios no exterior com autorização do poder executivo excepcionalmente a autoridade brasileira poderá emitir a lei de migração não coloca as hipóteses de exceção por isso nós não vamos adentrar e aprofundar porque essa matéria será muito específica e será também regulamentada posteriormente aqui a nossa resposta é a seguinte sim poderá mas de modo excepcional tudo bem? vamos então dar continuidade a nossa matéria e chegando aqui para nós falarmos sobre a identificação do detentor de visto falamos que o visto diplomático pode ser concedido a quem estiver em missão oficial agora como que eu vou identificar aquela pessoa beneficiária dos vistos e aqui eu falo de visto diplomático oficial e de cortesia a lei de imigração estabelece o seguinte ela fala que a identificação civil ocorrerá por dados biográficos e por dados biométricos é obrigatório a qualquer imigrante detentor de visto temporário ou a autorização de residência ter esse tipo de identificação tanto pela biográfico tanto biométrico a minha pergunta agora para você é a seguinte quem deverá ter a identificação nos parâmetros definidos pela lei biométrico biográfico e biométrico apenas o detentor de visto temporário ou que tem autorização de residência professora um exemplo de quem tem autorização de residência podemos falar o próprio apátrida aquele que não tem nacionalidade e que não quis obter nenhum tipo de nacionalidade não quis obter a nacionalidade brasileira poderá ter autorização em residência além disso pessoal eu quero falar para vocês que o número único de identificação cada registro de identificação civil gerará um número e por esse número como funciona o registro de identificação como funciona por exemplo o nosso registro da UAB cada advogado devidamente regularmentado na UAB terá o seu número então isso é o número que gera o número único de identificação que deverá ser obrigatório para quem tem visto temporário ou autorização de residência bom muitas informações no decorrer da nossa aula chegamos no momento da revisão o que podemos falar aqui na revisão podemos falar que hoje nós falamos sobre todos os tipos de visto previstos na lei 13.445 de 2017 falamos o visto de visita concedido para turismo negócio atividades desportivas falamos também sobre o tipo de visto temporário aquele concedido para quem estabelece residência assim podemos citar para quem vai estudar ou realizar pesquisa trabalho férias de trabalho que venha por exemplo também no visto diplomático oficial que venha prestar essa missão oficial de todo modo pessoal a gente consegue visualizar todos esses tipos de visto lá no partir do artigo 15 da nossa constituição e para finalizar também na revisão geral nós podemos falar eu falei artigo 15 da constituição mas é o artigo 15 da lei de imigração tá ok faça a correção e por fim a revisão do visto de cortesia o visto de cortesia ele vai ser concedido e amparado aí por controle dos próprios que estiverem em missão diplomática então o empregado de uma de uma embaixada ele poderá ter o visto de cortesia poderá inclusive também exercer uma atividade remunerada no Brasil mas sob a fiscalização da autoridade ali em missão oficial e a autoridade responsável então o empregado particular ele poderá exercer a atividade remunerada no Brasil a partir do que da concessão e a autorização do titular do visto diplomático e oficial ou até mesmo de cortesia tudo bem eu vou então finalizar a nossa aula e pedindo para que todos vocês revisem o artigo que fala sobre os tipos de visto porque a lei de migração ela foi bem detalhada ela foi bem específica na remissão de cada dispositivo legal obviamente que não é um os artigos não são taxativos os artigos são somente aí exemplificativo e de cumprimento obrigatório e para acrescentar ainda para que você fique aí sabendo lembre-se que poderá o dependente de um visto temporário também exercer atividade remunerada no Brasil no entanto deverá existir um acordo de reciprocidade vou repetir quando nós falamos do visto temporário é permitivo e a lei de migração prevê também que o dependente de um visto temporário seja qual for a modalidade poderá exercer atividade remunerada no Brasil no entanto deverá existir um acordo de reciprocidade com o seu país de origem então vamos supor que a pessoa tenha um visto temporário e aí você tem a sua esposa lá no seu país ela venha para o Brasil e ela também vai poder trabalhar desde que o seu estado também preveja essa mesma condição tudo bem então é isso eu vou aguardar vocês a nossa próxima aula que nós vamos falar na aula de número 3 sobre a condição migratória do visitante e também do migrante e eu agradeço a participação de todos vocês e eu te convoco para assistir a próxima aula tão importante para nosso estudo aqui da lei de migração um grande abraço e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tvjustiça.jus.br tchau 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 tchau